Como criar uma segunda conta aqui dentro do Instagram. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Galera, neste vídeo eu vou te ensinar a como criar uma segunda conta aqui dentro do Instagram. É claro, eu vou te mostrar o passo a passo completo, totalmente atualizado, até porque o aplicativo do Instagram atualizou recentemente e mudou praticamente tudo, beleza? Então, já deixa o gostei, se inscreva no canal e se embora para mais um tutorial. Pois bem pessoal, para você criar uma segunda conta aqui dentro do Instagram é muito fácil. É só abrir o aplicativo do Instagram, olha, você abre o seu perfil e nessa próxima etapa é só você clicar nos três pontinhos. Aí você clica em configurações e privacidade e vai aparecer esse monte de opções. Você rola para baixo até encontrar adicionar conta, tá? Está aqui, adicionar conta, clica em cima. Você tem a opção de entrar na conta existente ou criar uma nova conta. É claro, clica aqui. É claro, é só tocar em criar nova conta. Agora você vai colocar o seu nome de usuário. Como exemplo, coloquei aqui Adriano Ribas 4748, tá? Então, depois que você colocar o seu nome de usuário, é só você clicar em avançar. Nessa próxima etapa pessoal, pode aparecer aí, tá? A opção de concluir o cadastro ou também a opção de colocar o número de e-mail ou telefone. Antigamente aparecia essa opção, agora está aparecendo desse jeito aqui, tá? Compartilhar logins na central de contas. Então, se aparecer para você essa tela aqui, é só você clicar em concluir o cadastro, beleza? Ou você pode colocar o número de telefone ou o endereço aí de e-mail. Aí você pode selecionar o que você quiser. Para mim apareceu isso aqui. Vou clicar em continuar. Olha, sim, continuar. E pronto, né? A gente acabou de criar uma nova conta do Instagram, tá? Uma conta secundária para o nosso aplicativo do Instagram. É só eu clicar aqui em concluir o cadastro, tá? Criando a conta. E pessoal, é muito fácil, tá? Não tem muito segredo. Essa aqui é a forma totalmente atualizada. Vou clicar aqui em pular, beleza? Pular. Depois eu faço essas configurações. Depois que você criar a sua conta secundária do Instagram, para você entrar na sua conta principal, tá pessoal? É só abrir o seu perfil do Instagram. Tá aqui no seu perfil. E aí você toca nesse nome, que automaticamente você vai alternar de conta. Ou seja, você vai entrar na sua conta principal e também vai aparecer aí outras contas que você já criou, beleza? Então, é um passo a passo muito simples. É só clicar aqui em cima, entrar na conta principal. E se caso você quiser entrar na sua conta secundária, é só fazer o mesmo processo. Entra no seu perfil, clica no nome e alterna novamente de conta. Então, é dessa forma que você cria uma conta secundária para o seu aplicativo do Instagram. Gostou, curta e compartilha este vídeo.